No momento eu acho que o mercado está muito bem organizado. Anteriormente, em gestões anteriormente, ele está entre as barras, está na lama aí, mas hoje em dia ele funciona normal, é limpinho. Agora, inclusive o Banco do Brasil vai instalar duas caixas aqui para beneficiar o pessoal do bairro, caixas eletrônicos, para poder sacar dinheiro, para poder o dinheiro circular aqui desde o comércio. Agora, eu gostaria de pedir ao prefeito um apelo, porque eu estou prejudicado. Eu tenho um comércio aqui próximo ao mercado, só que infelizmente não dá para se notar. Por quê? Porque existe, se vocês olharem na retaguarda, duas barracas que ficaram fora do mercado, não sei porquê, motivo, uma do Mangalho e outra de revista, que poderia ser relocado para dentro do mercado, porque existe box vazio, mas no momento ninguém tem uma providência. Inclusive, foram oferecidos box vazio para eles e eles não quiseram vir. Agora, está aqui duas barracas no canteiro de obra, inclusive uma delas, inclusive uma delas, existe até banheiro, você vê que tem banheiro, você vê, como é que a prefeitura relocou todos que estavam ao redor e ficaram só dois? Por que dois foram beneficiados e os demais não? Se existe mercado, e o mercado foi feito para isso, para realizar os comerciantes, para não ficar. uns dentro e outros fora. Eu acho que quem está fora, está levando vontade, porque quem está dentro paga imposto, paga água, paga luz, paga IPTU, e quem está fora não paga nada, está só disputando do que vai atacar, ou se não vai do meu comércio. Por quê? Porque, como eu já falei, tem um trabalho que está tampando a visão do meu comércio. Quer dizer, se eu pago imposto, pago água, pago ruído, pago IPTU, eu acho que seria digno que eu pudesse vender a minha bebida, como todos vendem, não estar sendo prejudicado pela ajuda do barracas. Eu vou deixar um apelo ao prefeito, ou algum órgão competente, que me recebe, né, verificar realmente a situação dessas duas barracas. E está aqui, ó, eram várias barracas, eram várias. Tiraram um lugar, desportou a prova de revista, e as do mangáio, que funcionou normalmente, todo dia, de domingo a domingo. Essas barracas, elas ficam centralizadas aqui, no mercado, por causa dos pedestres. Porque, quando acontece acidente, é de veículo, é pedestre atropelado, por quê? Porque essas duas barracas, elas ficam de esquina, certo? Então, a visão de que vai passar, atravessar de um lado para o outro, no caso dos pedestres. Fica num canteiro, certo? Na frente do meu estabelecimento, em cima do meu fio. Quer dizer, prejudicando o quê? O pedestre, né, e os demais moradores do Valentina. Se locomover, aí não pode. Por quê? Porque essa barraca fica o quê? No canteiro, no caso, né? Porque o canteiro foi feito para quê? O canteiro foi feito para o pedestre caminhar, e não para colocar a barraca de ambulância. TV Jampa. Bem pertinho de você, em todos os momentos. Sejam bem-vindos.